Bom dia, começamos essa edição do Jornal da Manhã falando sobre um pouco do alívio para os consumidores de Mato Grosso. Na última semana, o preço do etanol surpreendeu os motoristas em Cuiabá. O combustível era comercializado em média a R$ 2,21. Agora ele já pode ser encontrado a R$ 1,99. Mas essa redução pode não durar muito tempo. Os motoristas da capital perceberam nos últimos dias uma queda expressiva no preço dos combustíveis, principalmente do etanol. Essa queda é devido a uma competitividade entre as distribuidoras e os postos acabam ficando flexíveis aos valores ofertados. Uma política adotada pelas grandes distribuidoras. Elas reduziram o preço do etanol para os postos e esses, consequentemente, reduziram para os consumidores. Então, é o próprio mercado quem está se ajustando e quem faz essa precificação. Nós apenas acompanhamos e fazemos uma leitura e não interferimos nisso. Esses baixos valores do etanol já foram vistos também em outros estados. E pelo mesmo motivo, mas a duração desses preços ainda é incerta. Caso isso volte aos patamares anteriores nas distribuidoras, a gente pede que a população entenda que não são os donos de postos que estão fazendo isso. Isso é em função de que a distribuidora baixou o preço, ele abaixou. Se a distribuidora subir, ele obrigatoriamente vai ter que subir. De qualquer forma, em Mato Grosso o etanol é mais acessível e recomendado para os motoristas. Pela precificação do etanol em relação à gasolina, Mato Grosso nos últimos três anos esteve entre os três menores preços de etanol do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto